Som, 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 som Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jesus Marmoreira e estamos de volta para mais um vídeo aqui para o canal JM Designer Gráfico, seja bem-vindo Muito bem, no ano de 2021 eu fiz um vídeo ensinando como instalar como baixar, instalar e configurar o Autodesk Sketchbook Pro que é esse aplicativo de desenho que você está vendo aqui na minha tela do meu Windows, tá? E esse aplicativo aqui na época era grátis, tá bom? E eu ensinei, fiz o vídeo e o vídeo deu muita repercussão Então vamos ver aqui o vídeo, né? É esse vídeo aqui, tá? Autodesk Sketchbook, eu até já atualizei o título do vídeo até mudei o título agora porque houve uma atualização e o que era grátis agora se tornou pago já não é mais grátis, tem muitos que... Aqui o pessoal que assistiu a primeira versão do vídeo agradeceu o pessoal instalou, deu certo, tudo bem mas daqui para baixo aqui, de seis meses para cá o pessoal já começou a reclamar porque agora já não era mais grátis, já era pago, tá? Então eles mudaram aí de administradores, né? Estão sob nova administração agora então agora custa esse valor aqui de R$ 74,95 Eu vou deixar o link na descrição do vídeo esse link aqui que você vai poder estar adquirindo porém esse link aqui ele vai te levar lá para a loja para a Microsoft Store, tá? Então para comprar ele é agora a partir da Microsoft Store ou do seu celular Então ele está disponível aqui, pessoal, para... Deixa eu ver aqui Onde foi que eu vi? Acho que foi na página inicial aqui para Mac, janelas, né? Que é o Windows, Android e iOS, tá? Então a melhor maneira para você estar adquirindo para comprar ele aqui seria vindo através da loja aqui da Microsoft, tá bom? Pô, eu quero dizer uma coisa boa aqui é para quem já tem o Sketchbook Se você já tem o Sketchbook você não precisa desinstalar ele você pode continuar com ele, tá? Você não precisa comprar porque você já tem ele já te pertence ele é seu porque você adquiriu mesmo adquirindo ele de forma gratuita mas você adquiriu ele antes dessa atualização, tá bom? Eu... Assim que eu vi a reclamação do pessoal eu corri lá no site eu olhei no site da Autodesk lá e lá no site da Autodesk estava escrito que quem já tinha o Sketchbook poderia continuar usando ele normalmente, tá bom? Então eu fiz até uns testes para me ver como eu já tinha o meu Sketchbook guardado porque todos os meus programas importantes eu guardo na nuvem eu guardo no OneDrive eu guardo no Google Drive eu deixo tudo salvo, tá? Porque se eu precisar formatar meu computador eu vou lá e reestalo de novo então eu tenho o Sketchbook guardado aqui no meu HD eu tenho ele guardado no meu Google Drive eu tenho ele guardado no OneDrive eu tenho ele guardado em lugares diferentes então eu tenho ele aqui, tá vendo? Então ele está instalado aqui eu não comprei essa aqui é a versão que é instalada no Windows mesmo, tá vendo? é a versão que é instalada não é a versão da Microsoft, tá bom? então se você já tem você guarda o seu Sketchbook, tá legal? é... agora porém, se você não tem o Sketchbook para adquirir ele como é que você faz? a melhor opção é você vir aqui no Windows, tá? no caso, Windows 10 do Windows 10 para frente você vai na Microsoft Store aqui ok? e você vai aqui vai digitar aqui Sketchbook digita aqui ele vai aparecer aqui, ó tá? Sketchbook Pro aplicativo, tá? ok? e é da empresa aqui Sketchbook você vem aqui agora o valor agora R$ 74,95 bom, isso aqui não é assinatura não pessoal é um valor único então antes quando o Sketchbook era pago antigamente ele era assinatura todo mês você tinha que pagar e o bom é que agora é só R$ 74,95 então para quem gosta do aplicativo para quem usa muito vale muito a pena pagar R$ 74,95 ainda compensa adquirir então é uma avaliação que você tem que fazer aí R$ 75,00 hoje não vale muita coisa não tem muito valor a não ser que você esteja desempregado ou você não tem condição mas se você tiver condição vale a pena pagar o aplicativo para quem tem condição aí vale a pena para quem está desempregado para quem não trabalha aí é outra história não tem como adquirir mas então para adquirir basta você clicar aqui só que você tem que estar ter uma conta da Microsoft tem que estar conectado na sua conta e tem que ter um cartão de crédito aqui adicionado na sua conta da Microsoft quando você clicar aqui ele vai abrir essa janela de compras aqui tá? nessa janela de compras ele vai pedir para você digitar aquela coisa básica ele tem que estar digitando senha Microsoft ela tem uma burocracia terrível para comprar você vai ter que digitar a sua senha tudo bonitinho aqui eu vou digitar a minha senha pronto depois que você digitou a sua senha aí ele vai trazer aqui para você escolher uma forma de pagamento aqui eu já tenho um cartão de crédito aqui na minha conta quando eu vou adquirir coisa eu adquiro através do meu cartão ele pede aqui é só você adicionar o seu meio de pagamento e clicar em comprar e pronto como eu já tenho o meu aplicativo eu não sou besta eu não vou comprar nada porque eu já tenho ele então eu vou clicar aqui em cancelar então está aí o vídeo mostrando como você adquirir o novo sketchbook tá bom? e se você já tem o sketchbook e se você vai comprar e quer aprender a utilizar o sketchbook aqui no canal tem vídeo onde eu ensino a instalar e configurar o sketchbook onde eu ensino aqui a usar o sketchbook tá bom? então é isso aí um forte abraço espero que esse vídeo tenha esclarecido das dúvidas aí e que tenha ajudado aquele que se interessa ainda em adquirir o sketchbook mesmo que seja pago então um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo até mais